É mano, finalmente pelo visto o plano vai ser anunciado, hoje a NordaVind, que é o time que provavelmente, muito provavelmente na verdade, vai ser a nova ROG do plano, anunciou a data de estreia, data de anúncio da line-up. E cara, tem umas coincidências muito da hora que a gente vai ver aqui nesse vídeo, porque se a gente der uma de Sherlock Holmes a gente consegue ver algumas coisas que se encaixam bastante com o plano e com esse anúncio, só pra confirmar um pouco mais que realmente vai ser o plano dessa organização. E assim mano, se sair na HLTV eu confio quase 100%, porque é muito difícil dos caras errarem, se a fonte confiava o suficiente pra sair na HLTV cara, porque é muito provável que vai acontecer. Só não acontece se acontecer alguma coisa bem absurda mesmo, bem extrema, mas eu acho muito difícil, é quase sempre que os caras acertam. E pra quem não se lembra, esse report, esse vazamento talvez, aconteceu poucas horas depois da NordaVind colocar a line-up deles inteira no banco, a line-up de CS no caso, colocaram o time inteiro no banco e depois saiu o report que eles estavam negociando com o plano e eram negociações bem avançadas até, era quase certeza que ia fechar. E daí demorou um pouco mais, esse report saiu no dia 4 do mês passado, na real é 4 desse mês, porque esse vídeo saiu no dia 31. Então foi dia 4 desse mês ainda, de agosto, que saiu o report e recentemente até o plano tava treinando com a equipe da NordaVind Talent, que é o time academy deles, o plano tava treinando com eles. Então, ao que tudo indica, é uma coisa bem encaminhada e hoje a gente vai ver aqui algumas coincidências que, cara, fazem muito sentido se você parar pra pensar um pouco. Esse vídeo aqui tem o apoio do Keydrop, que é o melhor site pra você poder jogar e abrir caixa, lá tem muita caixa e você pode até depositar em skin, beleza? Você pode ir lá e colocar tua skin e começar a jogar e se você for depositar, não esquece de usar o cupom BURNING, que é o cupom do canal, que tu ganha 5% de bônus em qualquer depósito que você fizer, fechou? Então entra lá e usa o código que vai ajudar bastante, beleza? Então vamos lá pra esse tweet da NordaVind, que eles postaram meio que um gifzinho falando que dia 3 do 9 tem anúncio. Então dia 3 da sexta-feira vai ter anúncio novo deles e hoje, rapaziada, o KNG fez uma caixa de perguntas no Instagram dele e perguntaram quando que vai ser o próximo campeonato e ele falou que sexta começa e eles vão jogar no sábado. Só que ele não anunciou qual era o campeonato ainda. E mano, quase que eu esqueço, cara, tem um sorteio rolando de 1K Pointed's Array, o link vai estar aqui embaixo, tem que entrar lá e cumprir só 3 entradas, quer me seguir no Twitter, me seguir no Instagram e tá inscrito aqui nesse canal e é só isso, beleza? Então caso cegueira, entra no link que vai estar aqui embaixo e participa do sorteio que é de graça, cara. Então voltando agora ao posto do plano, rapaziada, ele falou que tem um campeonato na sexta e que ele joga no sábado. E se a gente for ver na HLTV, tem um campeonato que começa na sexta, que é Nordic Masters Fall, que é o Qualify da Blast. E o Kogu nessa pré-temporada falou que vai ter muito Qualify pra eles jogarem, mas não é só isso, cara. Esse qualificatório é um Qualify nórdico porque o nome Nordic Masters Fall, eu acho que vem de, sei lá, alguma coisa nórdica, de país nórdico, algo assim, que é de onde a Nordavind é. E nesse qualificatório, rapaziada, tá faltando um time no grupo B. Lembrando que esse Qualify começa dia 3 na sexta, que é quando é o anúncio do plano, e vai até o domingo. E no grupo B tem um time faltando, tem uma vaga ainda, que provavelmente deve ser a vaga da Nordavind. Só que como o anúncio não saiu ainda, eles não podem colocar ainda o time deles lá. Mas tem um porém, cara. A vaga faltando é do grupo B. O grupo B é o grupo que joga no sábado. E o KNG falou, se a gente for ver, que o camp começa a sexta, que é quando tem jogo do grupo A. E eles jogam no sábado, que é quando tem jogo do grupo B, que é o grupo que tá faltando um time. Então vê como as coisas meio que se encaixam, cara? Dia 3 é quando começa o campeonato do grupo A. A Nordavind vai anunciar a equipe. E no sábado, que é quando o KNG falou que vai jogar, é quando começa os jogos do grupo B, que é o grupo que provavelmente a Nordavind vai tá. Então, cara, isso é muita coincidência, rapaziada. Eu já comentei aqui antes, acho que mais de uma vez. Inclusive, tem um tempo que eu não posto vídeo do plano. Acho que tem... deixa eu ver. Tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu não posto nada sobre o plano. Mas, aparentemente, vai acontecer finalmente depois de... Cara, desde o começo do ano, eu acho. Que eles estão sem organização. Já teve um moda enviante e outros times também. Mas, aparentemente, dessa vez, é certo, rapaziada. Dia 3 eu dou uns 80% de certeza. Não é Zika. Eu sei que, porra, tem um histórico do Zika, mas dessa vez pode ter certeza que não é, cara. Dia 3, muito provavelmente, vai ser finalmente o anúncio do plano, cara. Então, KNG, Leodrank, VSM, TRK, Lucas 1, Henrique e Kogu. Finalmente vão ter uma casa, vão ter organização. E eu acho que ter uma organização vai dar um gás muito maior pra eles. Porque vai ter um contrato, eles vão ter uma casa. Eles vão ser mais incentivados a realmente melhorar e tudo mais. Então, eu acho que esse anúncio vai dar um puta gás pro time do plano. E que vai ser muito da hora pra gente ver, cara. Então, rapaziada, essa aqui foi a minha opinião sobre esse programa do anúncio do plano. Eu quero muito que você comente aqui embaixo o que você acha. Me segue no Instagram, que é muito importante também. Porque eu quero bater 10k lá pra ter uma raça pra cima. Então, é arroba LucasBurn1, beleza? Me segue lá. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Deixa o like, porque o like faz o YouTube entender que você gostou do conteúdo. E vai te mandar mais. Então, é muito importante, cara. Se você gostou, vai me ajudar bastante a deixar o like, fechou? Se inscreve no canal, que logo, logo a gente chega nos 100 mil inscritos. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho